Mercado spot aquecido, preços no atacado em alta e expectativas positivas para a captação formal de leite em 2023. Confira a retrospectiva da semana pelo Milk Point Mercado. Na última semana, o IBGE divulgou os dados da captação formal de leite no último trimestre de 2022, que ficou 3,2 abaixo ao quarto trimestre de 2021. Dessa forma, o ano de 2022 fechou com volume formal de leite 5% menor se comparado ao ano anterior. Após dois anos de quedas, as expectativas para 2023 são mais positivas e espera-se que a produção volte a crescer. Os preços nas vendas da indústria ao varejo para os principais derivados lácteos seguiram em alta na última semana. O HT emplacou o segundo aumento consecutivo e os queijos também elevaram os valores praticados, com relatos de melhor giro de vendas para os produtos da categoria. Diante o mercado de derivados mais aquecido e oferta de leite diminuindo sob efeito sazonal da entre safra, a demanda pelo leite e matéria-prima no mercado spot se elevou na segunda quinzena de março, com aumento nos preços. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima!